Música Ele já tinha avisado É uma situação boa, difícil de resolver, mas é uma situação boa de clubes da Europa querendo no time deles Estou feliz aqui, se tiver que sair a gente vai se acertar com o clube Propostas tem, mas hoje eu estou feliz aqui E vou acatar da melhor forma que eu sempre falo Se tiver que sair eu vou sair muito feliz pelo que eu estou fazendo aqui no Atlético E se ficar eu também vou ficar muito feliz Foram pelo menos 4 semanas de negociações Roger Guedes estava no Atlético Mineiro, mas pertence ao Palmeiras O clube paulista recusou propostas do Shakhtar Donetsk da Ucrânia Do Benfica de Portugal e de equipes do Oriente Médio Hoje porém acertou a transferência do atacante para o exterior O destino foi inesperado O futebol chinês Guedes vai defender o Shandong Luneng O Shandong vai pagar 9 milhões de euros ao Palmeiras Cerca de 41 milhões de reais O Atlético Mineiro tem direito a uma taxa de vitrine Fica com 27% do valor total Aproximadamente 11 milhões Roger Guedes fazia grande temporada no Atlético O jogador chegou em janeiro por empréstimo E superou a desconfiança do torcedor Guedes é o artilheiro no Campeonato Brasileiro 9 gols A saída de Roger Guedes aumenta a lista de negociações do Atlético Mineiro durante a pausa para a Copa do Mundo O clube emprestou o meia Romulo Otero para o Alueda da Arábia Saudita E vendeu o zagueiro Bremer para o Torino da Itália Reforços também chegaram O volante José Wellison O meia uruguaio David Terence Os atacantes Edinho, ex-Fortaleza Leandrinho, que estava no Nápoles E Imi Tchará, da Colômbia Dizer para o torcedor é que a gente, todo jogador está focado, trabalhando Em busca de um só objetivo Que é vencer as partidas E quem sabe lá na frente está sonhando com o título brasileiro Tudo é possível Croácia, maior exemplo para todo mundo O que é vencer as partidas?